Olá meu nobre colecionador, seja bem-vindo a semana especial Combiner com o Devastator aqui no canal Marco Madri's Reviews. Hoje a gente vai começar com um membro dos Constructions mais importantes do Devastator, que é o Scrapper, o líder dos Constructions e do Devastator, é essa carregadeira aqui. Só para lembrar, esse Combiner que a gente começou a fazer o review hoje, ele é na escala Legends, tá? Ele combina bem com o New Age e Magic Square. Vou fazer a medida dele. Aqui. Ele tem de comprimento 11 cm e de altura, ele tem seus 4 cm de altura. E aí ele mexe aqui o basculante do negócio, ó. Tem um bom movimento, todas as rodas giram, dá para brincar tranquilo. As pinturinhas na janela. Aqui também na parte superior. É um modelo bem bacana. Vamos colocar aqui o Bubble Bee da Hasbro, para a galera ver a altura que ele fica. Olha que bacana. E aí ele vem com essa arminha aqui, né? Ó, essa arma bonitinha aqui. Vamos então a transformação dele, que é bem simples, tá? A gente vai... Vou baixar a câmera aqui para facilitar a jogada. A gente vai virar essa parte aqui para baixo, jogar para cá, para dentro e soltar as pernas. E aí aqui a gente já tem a parte de baixo. Aqui a gente vai soltar os pinos, que ficam na mão, jogar para fora e abaixar. Essa parte aqui eu gosto de girar e deixar assim, para ficar louco. Ele está molengão porque ele caiu, cara. E daí bateu o ombro também, ó. Está molengão aqui. Ficou molengo, coitadinho. E aí está aqui o nosso amigo. Ó, esse é o Scrapper. Lembrando que ele é baseado no molde antigo da DX9. Quando eu digo antigo para a Legends, é 2, 3 anos, tá, galera? Não é 10 anos, não. A escala Legends, ela evoluiu demais em um curto período de tempo. Então, o antigo para a gente é pouco tempo. É 2, 3 anos aí no máximo, ó. Aqui ele em pé. Arrumar a câmera. Vamos para as articulações dele. A cabeça é fixa, não movimenta, tá? Os ombros têm essa dobra aqui. E é bol. Então, dá para girar total. E aqui no cotovelo é bol também. Na mão não tem articulações. A cintura também é fixa, não tem articulações. O espacato é 100%. Foi aprovado na escola de ninjas do Sixshot. A lateral da coxa gira. O joelho dobra. Ó, tem uma boa dobra. E é isso as articulações dele. Ele tem umas articulações super simples. Ele é um modelo bem simplificado, tá? E como não temos nenhuma previsão para um novo combiner do Devastator. Essa é a única opção que nós temos no momento. Então, vamos aqui fazer um comparativo com o Hasbro. Eu trouxe o Cindersal. Para fazer, ó. Uma altura relativamente parecida. Acho muito bacana. E aqui atrás você pode fazer de várias formas. Ó, só dobrar assim também. Dá para deixar na cabeça. Dá para fazer o que quiser aqui. E aí... Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Aqui é o manual dele. Olha aqui o tamanho. Hércules MF17. E aqui tem todos os passos dos seis. E aqui atrás... Tem... O combiner. Para você montar. Tá bom? E aí, agora a gente vai deixar ele... Tirar a altura dele. Não tirei a altura dele. Vamos tirar a altura dele primeiro. Ele vai ter aí, ó... Nove centímetros e meio de altura, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai... Destransformar ele. Deixar ele pronto no modo combiner. Para a gente usar... Depois. O que a gente vai fazer? A gente vai... Abrir... Subir o tronco. Virar aqui o braço. Aqui também. E aí... A gente vai encaixar aqui. Encaixar aqui. Encaixamos. Deixamos na posição. Essa parte aqui a gente vai tirar para fora os pés. A gente vai girar aqui. Encaixamos o pino ali. Na parte interna. Encaixamos também esse pino. Dobramos aqui. Tá pronto. Como é que ele fica na posição combiner? A gente vai dobrar isso. E isso aqui a gente vai deixar aberto. Porque depois vai ter coisa encaixando aqui. Beleza? Então é isso galera. Então é isso galera. Esse é o primeiro combiner. O primeiro transformers do combiner Devastator. Que se chama Scrapper. Que é a carregadeira dos nossos amigos Constructions. Beleza galera. Então é isso. Agradeço aí quem ficou. Curte. Compartilha. Vamos fortalecer aí o colecionismo aqui no Brasil. Vamos fazer chegar mais brasileiros que colecionam também. Para a gente se transformar numa comunidade forte. E até amanhã no próximo review. Com ninguém menos que Bone Crusher. Aquele abraço. Falou. Valeu. Valeu.